Olá pessoal, aqui tá tudo bem, graças a Deus, e a gente tá aqui filmando, né, a brisa, compartilha, comenta aí, gente, mas olha a chujeira dessa brisa, brisa, você tem que tomar banho, brisa, olha, tá bem, papando, comendo, compartilha, comenta, inscreva aí nesse canal, é, não deixa de ter inveja, né, a inveja sempre vem, mas a vitória é maior, né, porque hoje você não pode ter nada, você não pode conseguir nada na vida, que as pessoas, é muito invejoso, né, mas nós estamos aí nessa batalha, compartilha, comenta, escreva aí, e que Deus venha abençoar cada um nesta manhã, vamos orar mais, né, se você tá orando, ora mais, droga mais a oração, porque o inimigo é furioso contra a nossa vida, né, mas que Deus nos guarda e nos proteja, derrotado fica o nosso adversário, né, que Deus abençoe, um ótimo domingo, amém? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Peço que você deixe muito, muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, pra vocês não perder nem o vídeo da minha avó, comenta, compartilha, pessoal, beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Glória a Deus, Deus abençoe.